E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. E hoje estamos com... Só sendo ameaçado pessoal, qualquer coisa você já sabe, né? Então pessoal, são nós, com vocês, e aí? Tudo legal? Tudo beleza? No vídeo de hoje, mais um unboxing. Olha que legal, vocês têm... Reclamar da faca passada, arranjamos uma faca de respeito. É, uma faca de respeito aqui. Estou me sentindo náufrago, será que encontraremos um Wilson dentro dessa caixa? Wilson, você está aí? Só se estiver seco, né? Vamos lá, vamos abrir o danado aqui, isso aqui a gente não sabe do que se trata. Que é? Olha aí, rapaz. Um tanoto fiscal aqui, um tanoto fiscal. É pesado. É pesado. Eita, pô. A brosa. O que é isso aqui? Explore ancient cities and deadly dungeons. Isso aí são os livros básicos na versão de luxo de D&D, quinta edição. Com a divisória do Mestre, né? Vou tomar cuidado para não me cortar. Bonito. Achei muito bonito. Aqui é um papelzinho, isso aqui que sai, mas muito pequeno. Caixinha, vamos abrir aqui. Vamos tirar. Deixe ele aqui para a gente ver como é que é a arte da parte externa dele. Pronto. É bonito, viu? Metalizado. Bem bacana. Esse aqui é realmente para... Esse aqui eu não botaria na mesa, não. Ó. Não tem jeito, né? É. Correios. Cara, é... Deixa eu ver aqui o outro lado. A minha coleção, cara. Então, agora vocês pegam. É. Esse aqui eu não botaria na mesa nem a pau. É o... Deixa eu botar aqui. O ministro está com medo de manejar o negócio. Não, cara. É bonito. É. Obrigado, cara. Você está falando de mim ou não? Do livro. Aqui, olha a capa. Ó. Livro do jogador. Player Handbook. É o... O... Do... King's Nour, do Snour, sabe? Do... Do... É aquele... Cara do... Eu não sei se é o gigante do fogo ou se é o gigante do gelo. Mas como ele é vermelho, ele deve ser o gigante do fogo. Aqui, ó. A conta capa. A quarta capa, vamos já dizer, né? É. Abre ele aí. Vamos ver como é que é. Vamos, gente. A parte interna, parece que não tem muita mudança, não. O que fizeram é que, como eu falei, eles incorporaram algumas... Foi o que eu vi. Encorporaram as erratas, umas mudanças. Principalmente teve na classe do Ranja, que estava muito fraco. O pessoal construiu muito ruim. E deram uma melhorada. Mas a parte interna não tem muita... Eu nem abri muito, não. Não pode abrir, ó. Não, é porque ele realmente não... A abertura dele... É. Então, assim, a parte interna, pelo que eu vi, não é pra ter muita diferença. A arte é a mesma. É. O livro não tem tanta diferença, assim, não. O que mais é a parte externa mesmo. A gravação parece igual. É. É, parece tudo igual. É. É como isso. O que vai ter diferença é em texto. Agora, pra quem é viciado em livro... É, muito bonito. Esse cheirinho... É, de fato. Passou no teste do cheiro? Passou. Passou. Tá aprovado. Tá aprovado. E o outro? Vamos lá. É. É muito aqui. Esse aqui deve ser o livro do mestre, né? Azul. É. O manual. O Mocher manual. É o manual dos Mocher. Tem um berrou. Deve ser o Mocher Natal, ou deve ser só um berrou. É. Tem um disclaimer na frente desse livro. Deixa eu ver aqui no jogador aqui. Abre aqui. Pode abrir. Não, abre aqui. Logo na primeira aqui, ó. Tá grudado aí. Iiiiih. É a mesma coisinha. Essa aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. É o King Snor. É esse mesmo que eu tava falando, ó. E esse aqui é o Xanathah mesmo. Esse Hydro 74 é o cara que tem feito as capas mesmo do... É. Esse aqui é o... É o Xanathah, né? Xanathah. 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 Bonito, ele. É, basicamente é o mesmo livro, né? Monstro, né? Esse material ficou bonito. Ficou muito bonito. Esse aqui é o livro do Mestre. Ah, esse aí... Esse aqui, eu não tô lembrando o nome dele. Qual mesmo? Quem? Do... O Celeraki. Ah, é. É isso mesmo. Cara, a capa, só pelo fato dela ser foia. Esse aqui é o escudo do meu escudo. Vamos ver o escudo também. O escudo deitado, que é o que eu gosto. O escudo na horizontal, né? Menino, que negócio bonito. Tá, gota serena. Olha aí. Eu acho que por dentro é igual... Eu acho que ela... Não, muda já algumas gravuras aqui, eu acho. Não, não entanto. É praticamente igual a convencional que tem na quinta edição. Eu acho que só muda realmente a arte externa. Achei mais fina do que a normal. É, realmente, ela é mais fina. Mais fina do que a normal. Mais baixinho também. Não, mas é... Dá um efeito muito bom. É bom pra você ver a mesa. É, fica melhor de visualizar. Isso. Não é muito bonito. Cara, esse detalhamento acetinado da capa, com o foio, sabe? Eu acho até mais bonito do que quando a pessoa faz com um verniz localizado, que dá aquele brilho e fica com uma textura um pouco plástica. Aqui não, aqui é um tipo cetim, sabe? A pintura foi feita por cima do metalizado, então a gente sabe que aqui tem uma capa com um trabalho bem mais elaborado, né? Espero, inclusive, ver esse tipo de trabalho em próximos materiais. Mas eu acho até um pouco mais difícil porque se for considerado teoricamente um kit de luxo, assim, né? É, é. Então é diferenciado e tal, mas a gente também tem que venha em outros materiais. Isso. Ele é meio, e ele é meio, é, pateado, né? É. Aqui na parte de dentro, metalizado, pateado, é bonito. Vamos usar, vamos usar. Vamos usar. Não se preocupe não, que eu vou usar, porque eu pego nessas coisas. Aí, esse aqui, você vai ter os links também pra adquirir essa belezura na descrição do vídeo, certo? Aí, o link da Amazon pra você adquirir ele. Você adquirindo pelos links, ajuda, nos ajuda bastante. Adquirindo, que na verdade, qualquer coisa através do link, pode ser pasta de dente ou um computador, ajuda a gente, né? É, uma geladeira, por exemplo, você vai querer um carro, um, sei lá, um hamburguini. Nos ajuda bastante. Rapaz, né? É, vai que, né? Vai que, né? Vai que. Vai que. Você compra o livro, a caixa do box de luxo, daí compra o Lamborghini também. Quem sabe, né? É, usa o troco. Usa o troco. Então, assim, pessoal, pra você ver um box como esse, pra você ver discussão sobre como utilizar regras, como fazer bom uso do seu dinheiro, se divertir nas redes sociais, nos sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Twitch, no YouTube e no Spotify. E não deixe de dar o like nesse vídeo e nos demais vídeos, esqueça de assistir nosso canal, se inscrever no canal, tá no sininho pra acompanhar, né? Receber notificações e... Avisar os coleguinhas. Avisar os coleguinhas, compartilhar com os coleguinhas. E qualquer dúvida e qualquer sugestão e qualquer pedido é só botar aí nos comentários. É, se você quiser mandar algum material pra gente resenhar e tudo, você pode nos mandar um e-mail também que tem na descrição do vídeo. Beleza? Valeu. Valeu. Até o próximo.